Seja bem-vindo ao meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o tetraplástico mais sexy do Brasil. Estamos indo hoje lá num encontro, vai ter a Autark, vai ter um monte de carro envelopado, obviamente, vai ter a Lê 7008, Felipe do canal Timbenga junto com o Paulão, vai ter Tiago Beloto, meu, vai ter muita gente lá, muito obrigado ao Michel e o Mikael, que eu nunca lembro, estamos indo em um bonde pesado e o rolê vai ser da hora. E é isso aí, já se inscreve no canal, um beijo do tetra, deixa seu comentário, deixa seu like, não esqueça de ativar o sininho, que é muito importante pra gente, e tamo junto, segue o vídeo. Eu falei pra ele que ia gravar andando, mas eu não vou andar hoje não. Enfim, eu sou o tetra do Brasil, estamos começando mais um vídeo top aqui no Pacaembu hoje, e eu vou me envelopar o meu carro, infelizmente, vai ser só em março, mais ou menos abril, quem sabe, mas eu já quero a ajuda de vocês pra decidir qual cor, porque aqui no RapFest tem muito carro envelopado, então já comenta lá qual cor você acha que fica legal, compartilha com seus amigos, se inscreva, ativa o sininho, deixa o comentário, um beijo do tetra, e é nóis. E é isso aí galerinha, chegamos aqui, tá meio vazio, mas tem muito carro bonito, tem um Jetta maravilhoso que vocês vão ver, a brincadeira vindo pra cá foi legal, na cidade do México, a 60 por hora, foi bem legal, mas o meu parceiro Lucas, que está comendo um açaí, tem uma notícia pra vocês. Dia 15 de dezembro vai ter um evento, o Hot Down, o Shopping D, espero geral lá, hein. E é isso aí, estarei lá com adesivo de graça, vai ter camisa, vai ter boné, então não vai perder, né. E se você já quer comprar agora, sua camisa, seu adesivo, seu boné, tem o link aqui na descrição, vai lá que tem muita coisa boa. Peraí que chegou o pessoal do p*********. Posso gravar? Obrigado, viu. E é isso aí, segue o Bicho Pesado, vamos namorajar nos carros que temos hoje aí. Bicho Pesado, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.